Fala se... Miguel, você como eleitor, fala se você é chota pra uma vereadora andar. E você vai se fuder e vai tomar conta da tua casa e da tua mulher. Ô, Vera, isso não é chota pra uma vereadora andar, Vera. Repara! Vera, Vera, isso não é chota pra uma vereadora andar, Vera. O que que seus eleitor vai falar? Eu sou gostosa, falei ou não. O que que seus eleitor vai falar, Vera? Eu não quero que você se fude, eu tenho essa garrafa que vai ver. Ô, Tonho, o que que o eleitor vai falar não, Vera? Com um short desse. Ô, Tonho, eu vou te picar. Para, Vera, para, Vera. Vai, vai. Pera, Vera.